Cássio, a cidade da Documenta, berço e palco já de 14 edições, que nem por isso se tornam menos surpreendentes. Lá em cima, uma fumaça branca. Os moradores chegaram a chamar os bombeiros, mas tudo sob controle. Isto é arte. A Documenta deste ano quer sair da zona de conforto. Esta cobertura feita de sacos de café é assinada pelo artista ganês Ibrahim Mahama. Costurada com mão de obra temiência, a obra tematiza o aquecimento global, a migração e a exploração internacional da força de trabalho. No centro da cidade, um obelisco e uma passagem bíblica traduzida para quatro idiomas. Eu era um estranho e vocês me receberam. Arte que deseja impactar. O diretor da Documenta sabe como fazer isso. Não se trata de abordar os grandes temas por um viés sociológico e sim de ir a fundo na experiência humana que existe por trás destes fenômenos. Queremos tocar na experiência pessoal de migração, ver como o fenômeno migratório é experienciado individualmente. O individual e o coletivo. Artistas que dão voz a cidadãos marginalizados. Ou protestam contra problemas regionais, como a matança de renas na Noruega. É claro que o tema colonialismo não pode faltar. E como também tem história alemã presente, Hitler não fica de fora. Sacos cheios de barras de ferro. Parece interessante, mas o que significa? Uma sucessão de trabalhos enigmáticos, como estas mulheres que caminham pelas ruas de Kácer. Ou esta performance por trás de vitrines vazias. O artista Samy Joar Nango viajou pela Europa de norte a sul, coletando insígnias de diversas culturas. Aqui ele compartilha as histórias dos objetos com outras pessoas. Arte que busca o intercâmbio, mesmo que de vez em quando possa parecer banal. A ideia não é criar diferenças exóticas, mas unir as coisas. Se eu trouxer minha pele de rena, você pode trazer sua cerveja alemã. Durante a viagem, Nango conheceu o ferreiro romeno Lajos Gabor, da etnia Roma. O trabalho dele é uma tradição familiar passada de geração em geração, que ele demonstra nesta documenta como uma forma de combater os preconceitos que existem contra seu povo. O trabalho de um cigano é artesanal, não é industrial. Na frente do Palácio Rangeri, o assunto também é trabalho. No passado, escravos na Bolívia trabalhavam duro em um moinho como este. Na obra de Antônio Macotella, o visitante pode participar. Cada rotação corresponde a um bitcoin, uma moeda digital. Eu quero criar um banco de verdade com isso. Assim, ao final, eu quero convidar todas as pessoas que participaram a refletir sobre a questão de valor, a refletir sobre a lógica de estruturação do aparato financeiro e da moeda, e sobre como usar esse sistema econômico. A quem ele vai pertencer? A questão aqui é, como se gera valor? Seguimos para o Salão da Documenta. Por aqui, a arte se une à etnografia. Seja em imagens de pescadores de Dakar pintadas sobre sacos de juta, ou nas representações mitológicas da cultura sami, população indígena da Escandinávia. Tudo bordado em tecido. Este navio naufragado, provavelmente de Atenas, parece bonito demais para ser real. Teria algo a ver com o destino dos refugiados? Eu acho que o lema Aprender de Atenas foi um sinal para realmente prestarmos mais atenção aos lugares. Neste sentido, eu acho que isso também estimulou um profundo investimento na cidade de Kassel. Uma clássica história do pós-guerra, Kassel, completamente bombardeada, foi reconstruída na década de 50. A única constante neste processo, a indústria de armas de Kassel. Andréas Angelidakis se interessa por esta história. Ele projetou tanques a partir de assentos. Uma forma de remover o estigma histórico, mas também uma referência ao comércio de armas entre a Grécia e a Alemanha. Angelidakis é, na verdade, arquiteto e estuda há anos sua cidade natal, Atenas. Ele investiga como a cidade se modificou na última década com o fluxo de refugiados, a crise e o boom da construção civil. O artista também se interessa pela conexão entre as duas cidades-sede da documenta. As duas cidades receberam verbas do Plano Marshall para se recuperar depois da Segunda Guerra. Kassel usou esse dinheiro para reconstruir suas bibliotecas e prédios oficiais. Já em Atenas, foram construídas casas ilegais. Por isso, Kassel tem essa arquitetura grega neoclássica. É uma relação interessante entre as duas cidades. Investigar esta relação é a ideia central da documenta deste ano. O que parece funcionar muito bem. O que parece funcionar muito bem.